Falar um pouco sobre um programa de reflorestamento que envolve os operadores florestais a nível da província do Maputo. Nós tivemos grande valia porque a sua excelência governadora despachou favoravelmente um documento que facilita a intervenção dos operadores florestais no replantio de áreas já devastadas. Então, dentro de um curto espaço de tempo nós teremos grandes áreas reflorestadas que são espécies de rápido crescimento e de uso múltiplo. Isso vai trazer grande valia às comunidades e as comunidades vão passar a se beneficiar mais agora por 20% pela exploração da fauna bravia. Então, esses são dois grandes instrumentos que eu gostaria de deixar aqui que vão trazer mais valia em termos de gestão de recursos florestais e a manutenção do ecossistema a nível da província do Maputo.